Um clima de sonho se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido pro velho Noel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar E diz porque só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração E seja pra todos sem ter decisão Do gesto, do sorriso, um abraço que for O melhor presente é sempre o amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Natal todo dia Natal todo dia Todo dia é Natal Natal todo dia Todo dia é Natal Natal todo dia Natal todo dia